Obrigada. Eu estou, assim, achando incrível como as sociedades no mundo vão conseguir lidar com isso corretamente. São territórios, mares nunca navegados, né? Então, vamos aceitar agora perguntas, por favor. Por favor, ao fazer a pergunta, diga o seu nome e faça perguntas simples, por favor, e concisas. Duas, três perguntas e depois eu volto a você, tá bom, Lindsay? Lindsay, a primeira pergunta, muito obrigada. Eu achei muito interessante, mas eu achei uma coisa sombria. Eu quero aproveitar o fato de que você é uma especialista em física quântica. Você quer que a gente saia da sala? Pergunta o presidente da mesa. Você falou de erros que acontecem, por exemplo, como uma mulher negra foi identificada como uma gorila e que você falou que algoritmos têm preconceitos. É uma caixa preta, né? Então, há uma outra questão que está surgindo agora, que é a computação quântica. E o Google, mais uma vez, está tomando a liderança neste campo. O que será a computação quântica? Eu não sei. Você pode nos dar a sua opinião ou um esclarecimento? Porque o que acontece? Quando há uma nova tecnologia que surge, os benefícios são publicados, são noticiados, como o mundo vai ser maravilhoso com essa nova tecnologia, mas os aspectos negativos vêm muito depois. E depois, justamente, nós temos que lidar com isso. E, como diz o Sérgio, é uma coisa assim, não é fácil lidar com o lado negativo de novas tecnologias. E agora, computação quântica, no meu entender, eu sou totalmente leigo, isso vai acelerar a capacidade de processamento enormemente. É isso? Você poderia me dizer um pouco mais sobre isso? Mais uma pergunta aqui. Lindsay, a minha pergunta é mais a nível político. É uma coisa ética política, muito mais do que tecnologia. A pergunta é a seguinte. Eu acho, eu estou mais preocupado do que a maioria das pessoas, no sentido de que, conforme os dados têm se tornado cada vez mais poderosas, a democracia não é mais, não funciona, não é mais suficiente. Nós já vimos todas as democracias tiveram momentos autoritários e ações autoritárias. Mas não há uma proteção possível, não é? Eu já trabalhei na China. E o que eu acho interessante... Olha, nós não fazemos reconhecimento facial aqui. Então, você pode dizer qual é o seu nome? Eu sou Cláudio Frederico do... Ah, o meu reconhecimento facial é péssimo. Ah, sua barba cresceu? Mas você está muito bem, viu, de barba. Ah, bom, os chineses também acharam que eu estava bem. Bom, o que eu dizia, então, é que quando você trabalha na China, não como visitante, mas quando você vai trabalhar numa fábrica, o que é interessante é que a maioria das pessoas reconhece que eles têm um sistema muito mais autoritário que o nosso. A única coisa é que eles concordam que lá é mais autoritário do que aqui. Então, democracia não é uma proteção. A cultura muda. E o que as pessoas consideram como democracia vai depender da situação do país. Aqui no Brasil, se você falar sobre segurança, as pessoas vão dizer que não há direitos. Não há direitos. Para aqueles caras, não. Tolerância zero. Tem pessoas que acham nos Estados Unidos da mesma forma. E lá, nos Estados Unidos, tomam medidas nessa situação autoritária. Então, o que me preocupa é que isso está se tornando cada vez mais distante do controle das pessoas. As pessoas não vão saber o suficiente para controlar politicamente o que nós estamos tentando controlar, conforme a sua palestra aqui. Outra coisa, uma aristocracia tecnológica está sendo formada para interpretar para as pessoas se um algoritmo é aceitável ou não. Mas isso está cada vez mais distante da pessoa que está controlando o seu próprio destino. Então, eu me preocupo no nível político. Como é que nós vamos controlar isso? E a democracia não é suficiente. É um passo positivo. É bom. Mas não é o passo final. Olha, a pergunta é simplérrima, não é? Diz o moderador. Nossa, que coisa fácil. E você agora tem 30 segundos para desvendar tudo isso. Bom, eu vou começar sobre computação quântica, que para mim é fácil. Então, sim, como você disse, com a informação quântica, informação quântica, é aí que tem muitos pontos negativos que já foram antecipados. Como você bem disse, você acertou totalmente que tem o poder de aumentar o poder de processamento. Do lado positivo, por que isso é importante? É para processar todos esses dados. Nós não podemos fazer isso sem os algoritmos e o chip que vai ser usado nos algoritmos de uma maneira pontual. Então, eu acho que isso é o que vai acionar, vai permitir que isso funcione. E o que é computação quântica? Bom, é um sistema clássico de computação. Era sobre, baseado no princípio de zeros e uns, um sistema binário. Uma coisa está on or off. E toda computação é assim. Entendendo essa coisa bem básica do sim ou não, zero ou um. A inovação na computação quântica ainda está na sua infância. Nós não temos computadores quânticos e acho que não teremos nos próximos 30 anos. Realmente um, totalmente quântico. Mas é uma coisa entre zero e um. É um espectro contínuo, como 1, 2, 3 e tudo que há no meio. Então, a capacidade desse espectro contínuo permite que você faça com mutações muito rapidamente. Você não precisa ter duas opções, você pode ter um universo de opções ao mesmo tempo. Isso é uma explicação, assim, um pouco não é a melhor, um pouco alto nível demais. Mas qual é o inconveniente da computação quântica? É a criptografia. Como nós vamos, sabe, os dados criptografados? Você examina os dados que não parecem uma frase. Fica tudo misturado, numa coisa toda misturada, com o algoritmo que está criptografando. E no sistema militar, os militares dependem dessa informação totalmente criptografia. E muitas pessoas, indivíduos, também querem que tudo que dizem e seja escrito seja criptografado. Mas os algoritmos que nós usamos para fazer uma frase e virar aquela mistura de sopa de letrinhas, só uma pessoa que tenha isso possa ter o código para poder entender. Porque esses algoritmos vão precisar lidar com números gigantes e dividir em componentes e peças. Esse problema demora muito para um computador normal resolver. Levaria praticamente o tempo da história do universo com esses números muito enormes. E é por isso que é impossível por uma pessoa que não tenha o código que consiga decifrar a sopa de letrinhas e números numa frase real. Agora, se for computação quântica, vai ser feito talvez não no tempo do universo, mas sim em dois dias. Qual é o temor que todos os nossos sistemas de criptografia serão totalmente vulneráveis aos hackeadores e não haverá nenhuma segurança nos dados? Agora, os cientistas estão trabalhando nisso, outras maneiras de fazer criptografia que seja robusta e protegida contra computação quântica. Eu não quero alarmá-los, porque isso ainda vai demorar esse sistema que vai poder ler tudo que é criptografado. Nós temos que achar um outro sistema para nos proteger. Mas se nós não fizermos isso, vai haver uma corrida de quem chega à computação quântica primeiro. E se essas tecnologias de mitigação não forem onde deveriam estar? Então, quando se fala de democracia e dados, a outra pergunta é uma pergunta muito complicada e eu também me preocupo muito sobre o futuro. Eu acho que existem vantagens para a era de democracia no sentido seguinte. Se você tem tanta informação sobre uma população, você consegue entender quais são os problemas. Isso pode ser uma vantagem não só para democracias, mas para os governos autoritários passarem políticas que vão fazer o governo talvez mais responsivo. Mas o que é a democracia e os vários países têm momentos autoritários diferentes? Eu gostaria de dizer que a responsabilidade pública, se você como população não gosta de uma coisa, que você pode fazer um impeachment e tirar alguém do cargo, se tem muita coisa acontecendo agora, muitas manifestações em torno do que está acontecendo na fronteira com o México. Algumas pessoas acham que isto é uma tendência muito autoritária do nosso governo atual. A questão central é a capacidade de exercitar o voto e fazer mudanças políticas. Eu acho que você tem razão. Tudo depende da transparência sobre o que está acontecendo. E conforme as coisas vão complicando, como o deep fake, que são muitos fakes na internet profunda, acho que é por isso que nós temos que tomar medidas agora para dar a volta em alguns desses assuntos. E eu acho que existem maneiras. E eu acho que no final nós vamos encontrar maneiras para mitigar os problemas. precisamos estar cientes do que está por vir e compreender como resolvê-los. Diz o moderador. Próxima pergunta. Pode perguntar em português. Espera só um pouquinho para ela colocar o fone de ouvido. Pode ir, pode ir. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Tiago. Eu trabalho com educação para inovação. e hoje estou treinando 200 mil professores no Brasil e são 300 mil alunos. Eu queria que você desse exemplos dessa área de inteligência artificial na área de aprendizagem e na área de educação. O que você pode trazer de exemplos positivos e que isso tenha um impacto também importante no processo democrático e das desigualdades? Obrigado. Muito boa pergunta. Não que as outras não tenham sido. Bom, deixa eu fazer a minha pergunta também. Será que dissolver as grandes empresas de tecnologias está a direção certa? Mas responda a pergunta do senhor que fez antes. Então, a primeira pergunta, a resposta é... O uso mais profundo de inteligência artificial e a internet para aprendizagem é a quantidade maciça de informação educativa que agora está disponível. Talvez não seja específica e a inteligência artificial, mas a capacidade de disseminar cursos na internet, eu acho que é uma revolução tecnológica, especialmente usando a aprendizagem por máquina. E como a informação artificial, a inteligência artificial, nós poderíamos testar modelos... Olha, eu não sou educadora, mas eu entendo que existem várias teorias de como educar crianças e como ensinar crianças em vários níveis. E eu acho que a inteligência artificial vai nos permitir rastrear e saber a eficácia de certos modelos em certas populações. Você pode rastrear o resultado de provas. Nós usamos o modelo socrático para este semestre e no outro semestre nós usamos mais um sistema mais britânico de pesquisa com uma prova no final. E ter informações e dados em grande escala quanto ao uso desses vários modelos, não apenas numa sala de aula, mas no país inteiro, para poder avaliar resultados. Eu acho que essa educação de sucesso é a melhor defesa contra desigualdades e entender que alguns modelos podem funcionar muito bem em classes mais elevadas, cenário de classes afluentes, mas que funcione extremamente mal numa área rural ou nas áreas menos favorecidas. E ter os dados para entender esses efeitos e eliminar essa coisa de modelo único, tamanho único. Isso não funciona. E ter uma aprendizagem mais personalizada. Os dados de inteligência artificial podem ser usados na área de medicina e educação. É muito difícil um professor com 50 alunos para dar atenção individualizada, não é mesmo, para cada aluno, mas um algoritmo que saiba coisas básicas não vai substituir um bom professor totalmente. Mas conhecendo algumas coisas básicas sobre os problemas e a compreensão dos alunos vai ajudar os indivíduos em lugares remotos onde há falta de professores. Eu não sei como é aqui, mas no Brasil, nos Estados Unidos, há uma falta, uma escassez total de professores. Então, assim, pode-se ver as maneiras mais eficazes. Isso seria um boom enorme para a educação e para parar, diminuir a desigualdade. Um momentinho, diz o moderador, eu vou falar em português. Eu vou falar em uma conferência de uma rede, que é uma rede brasileira, dessas coisas interessantes no Brasil, que você tem, no meio de um monte de coisa complicada, você tem algumas iniciativas que, de fato, são de vanguarda. E é uma rede de cientistas e educadores. Há poucos países que formaram essa rede, o Brasil é um deles. E havia um pesquisador da USP que apresentou as possibilidades de sistemas inteligentes de tutoria. E, em um país em que, dentro da mesma classe, há muita heterogeneidade no aprendizado, o que acontece normalmente, você que trabalha com educação? Os professores acabam dando aula para os melhores e deixam os piores para trás. E isso vai gerando repetição e desistência. E não é à toa que, ao longo do percurso escolar, dos 100 que entram no início do percurso escolar, apenas 60 completam o ensino médio, se não me falha a memória. Então, tem uma perda enorme ao longo do processo. Esses sistemas inteligentes, eles permitem que, em uma classe de 30, 40 pessoas, sem prejuízo do papel que a professora tem, de haver programas de aprendizado ajustado, mais ajustado às necessidades individuais. E, à medida que essas máquinas vão ficando mais inteligentes, ele mostrou algumas das possibilidades, é muito interessante e, mais do que isso, é muito engaging, é uma coisa que, de fato, prende a atenção do aluno. Eu acho que aí tem uma ferramenta que poderá permitir ao Brasil dar um salto em matéria de educação. Eu queria só agregar isso, porque eu fiquei impressionado com o depoimento que essa pessoa da USP deu. Bom, cada um tem seu caminho quando se fala. E é muito bom poder acelerar de todo mundo. Bom, diz a Lindsay, se eu acho que é uma boa ideia você desmantelar as grandes, gigantes tecnológicas, eu acho que nós teríamos que ter uma linha mais concreta. Qual seria o propósito disso e como isso vai acontecer? Na verdade, eu não sei se a solução para este problema é simplesmente reagir e destruir alguma coisa, mas, certamente, há argumentos anti-competividade. Muitas empresas, eu não sou advogada, anti-trust, mas eu acho que talvez haja algumas ideias nesse campo. A minha pergunta é que só desmontar as empresas, eu não sei como que isso vai resolver os problemas em torno dos dados. Eu desafio isso e informação privada. Eu acho que o primeiro passo mais inteligente é vamos exigir mais transparência, especialmente do lado dos dados. E vamos ver onde nós estamos. muito mais do que simplesmente correr, desmontar as grandes empresas tecnológicas, sem saber como isso vai acabar. Eu tenho mais uma pergunta, diz o moderador. É uma pergunta militar. Eu li, eu ouvi de algum especialista que A China está investindo muito nas tecnologias, nessas tecnologias com muitos fins. Um é para dar um salto quântico militarmente, porque eles sabem que usando ferramentas convencionais nunca vão alcançar os Estados Unidos, mas eles poderão ter o mesmo nível que os Estados Unidos quer dizer, eles querem chegar ao nível dos Estados Unidos, você acha que é um raciocínio que faz sentido? Você acha que isso é plausível? Você enxerga a China e os Estados Unidos, assim, os dois em mesmo nível militar no futuro próximo, previsível? Ou será que isso é fantasia? Ou paranoia? Bem, diz a Lenzi, respondendo, China. Devo dizer que a China também está investindo muito em todas as capacidades mais convencionais na área militar. Eles têm, eles estão indo desde a guerra, primeira guerra, eles estão, por exemplo, ninguém está fazendo coisas tão rápido quanto eles. Eles estão encomendando navios numa quantidade que nunca foi visto, nem na época de guerra. Então, é possível dar um salto nessas novas tecnologias, porque nós olhamos para a história e as vantagens militares e inovação nunca foram paralisadas. Você não pode ficar em cima, simplesmente ficando onde você está, especialmente com essas tecnologias e guerras autônomas. Eu acho que as democracias nos Estados Unidos e Europa talvez vão ter que se segurar. por causa dos problemas éticos que nós mencionamos. em um mundo muito assustador, sem moral, sem ética, haveria certamente uma oportunidade para eles irem para a frente. Se a China vai fazer isso, não sei. Eu não estou dizendo que eles não são, que eles têm regras de ética, não estou dizendo isso, mas isso tudo é muito assustador. Eu acho que sistemas militares na área naval e aeronáutica, sem pilotos, sem comandantes, quer dizer, autônomos, vão afetar muito as estratégias. Porque, por exemplo, o que significa você deter quando há ninguém dirigindo o navio, quando não há ninguém em conflito? Será que faz sentido fazer um bloqueio quando aquele navio pode destruir um ativo militar de outro país? Então, tudo isso que dependemos hoje em dia talvez se tornem obsoletos no futuro e investimentos nessas tecnologias e também na aplicação dessas tecnologias. Eu acho que há um potencial de um grande salto. Eu não acho que os Estados Unidos vai ser o perdedor, não. Eu acho que há muitas vantagens em torno dos dados que, sendo líder no campo militar, isso poderá conferir, assim, dar uma... na era autônoma, é uma questão de trabalhar com ética, parcerias e transparência. A força da democracia são as alianças, que faz parte do poder. E isso, nos últimos anos, eu acho que os Estados Unidos faltou um pouco, mas nós esperamos que nós vamos reenraizar os nossos sistemas, as nossas alianças, e eu acho que isso é uma coisa que a China não tem. É essa rede de alianças e parcerias consolidadas. Então, essas abordagens são deletérios, realmente. Mas não é só tecnologia, é isso que eu quero dizer. Precisa falar no microfone, por favor. Mais uma pergunta. Eu só posso fazer, só eu posso fazer mais de uma pergunta. Muito obrigado, Lindsay, eu sou o Calil, trabalho com sustentabilidade, mas a minha pergunta, na verdade, tem a ver com a democracia. O Cláudio aqui já falou sobre isso, mas indo além, pensando agora na sociedade como um todo, a cidadania, quais as suas ideias sobre o futuro com essas tecnologias que estão chegando? Algumas já estão aqui. Talvez tenhamos duas classes de cidadania, a cidadania digital e o resto. Isso me lembra do Aldous Huxley. Qual a sua visão sobre isso? Talvez você fique feliz com essa situação. Bom, eu não sou um cidadão digital, mas eu estou feliz em trabalhar com isso. Não sei. Eu darei permissão para você fazer uma última pergunta, concisa e brilhante. Obrigado, Sarah. Obrigado, Sérgio. A minha segunda pergunta refere-se à primeira pergunta. Sérgio, e eu serei mais específico, dando nomes às empresas, ok? Você falou sobre o uso indevido ou abuso dos regimes autoritários em relação a essa nova tecnologia. Porém, temos um problema semelhante em relação à concentração dessa capacidade dessa tecnologia e nas mãos do setor privado. Facebook, na verdade, e as empresas relacionadas, na verdade, estão sob o escrutínio de todas as partes, principalmente nos Estados Unidos. A maioria do debate público ou democrático de hoje ocorre nessas plataformas que são controladas pelo Facebook. Há uma grande oportunidade para o uso indevido e o abuso também. Quais os seus comentários a respeito? Como podem ver, na verdade, temos uma tração aqui, não é? Sobre a questão da cidadania e se haverá duas classes de cidadãos, eu me preocupo sim com isso. Eu acho que outras pessoas também se preocupam nesses diálogos sobre a governança de inteligência artificial, agendas de sustentabilidade. É um componente importante disso tudo. A minha opinião seria que temos aqui a oportunidade de contra-atacar esses efeitos e simplesmente deixarmos que a inovação e a tecnologia aconteça sem pensar, aí correremos o risco de exacerbar a desigualdade. Mas se pudermos investir em áreas como educação personalizada, fazendo uma nova escala ou novo treinamento da força de trabalho que será substituída por automação ou talvez reconhecer o poder da tecnologia e ir atrás, mesmo que não seja o primeiro caso comercial ou de empresa, na verdade, podemos ter uma oportunidade positiva e forte do ponto de vista econômico. Trabalho remoto, por exemplo, com certeza há uma corrida para as cidades porque é onde estão os empregos, a indústria, mas se pudermos ter uma conectividade em outros lugares, se espalhando por outros países, então isso permitirá que as pessoas trabalhem em diferentes profissões e tarefas diferentes do mundo todo e ganhar a vida dessa forma. Talvez não necessariamente tenha que ser todo mundo na casa, mas utilizando um sistema de biblioteca pública, você vai para a biblioteca da sua cidade e pode fazer um trabalho remoto de uma parte diferente do país. então existem sim oportunidades reais, mas temos que estar conscientes de que requerem pequenos investimentos, quem sabe o governo possa ajudar com esses investimentos, porque se só deixarmos nas mãos do setor privado, não estou falando só do ponto de vista regulatório, mas também de incentivos, talvez não sejam as primeiras questões que vejam à mente, mas ainda acho que podem ser produtivas do ponto de vista econômico, agregando valor com essas aplicações, então você está certo sim em pensar na sustentabilidade, garantindo a conectividade das pessoas, para que as pessoas tenham oportunidades, porque eu acho que as oportunidades talvez não façam isso de uma maneira naturalmente para todos, e a questão de Facebook, escrutínio, uso indevido da plataforma, a minha organização pensa muito nisso, originalmente começamos para contra-carcar o problema da desinformação da Rússia na mídia social, inclusive Facebook, com certeza isso não desapareceu, eu diria que na verdade são pequenos passos, pelo menos para entender o problema um pouquinho mais, com certeza Facebook principalmente tem uma espécie de problema de IRP, falando que vão consertar as coisas e na verdade não é muito confiável, ao mesmo tempo eles têm essas violações de informações maciças, de vazamento de informações pessoais, isso tudo aos olhos do mundo, não estou aqui defendendo-os, mas eu acho que temos aqui uma pergunta difícil, dura, principalmente quando pensamos em desinformação e removendo o conteúdo nocivo, onde traçar essa linha, quem vai tomar a decisão, que conteúdo deve ficar e qual deve ser removido, enfim, onde há o perigo dessa tendência autoritária, até mesmo nas democracias, é quando tentamos ter um controle excessivo nas mãos do Estado, tornando-se o ministro da verdade, decidindo qual conteúdo é fake news e qual não é, isso pode, na verdade, pode ter preocupações de liberdade de expressão também. Então, acho que Facebook, uma coisa que eu diria sobre Facebook especialmente, não fazer um trabalho tão bom e outras plataformas como Twitter se sair um pouquinho melhor em termos de transparência. Então, como eu falei antes sobre a questão da transparência do algoritmo, não estou dizendo abra o algoritmo e compartilhe a caixa com o mundo todo, mas pelo menos faça alguns testes básicos para mostrar que não há viés, que você não está selecionando preferivelmente um conteúdo de conspiração, mas também transparência sobre quando remove uma conta, porque Facebook, YouTube, Twitter, removem contas para coordenar um, às vezes, por exemplo, discursos de ódio, terrorismo, mas no momento não dizem porque removem, simplesmente tiram e não mostram quais são as contas que foram removidas. Então, acho que essa é uma etapa muito concreta, compartilhar a informação com pesquisadores para entender que toda vez que você tira uma conta, será que ela está, na verdade, ligada a uma específica violação dos termos de serviço? E recentemente, Facebook e Twitter tiraram, na verdade, algumas contas relacionadas ao texto do governo chinês e Hong Kong, contas falsas nos Estados Unidos e também levando até a diáspora chinesa. Twitter, na verdade, fez um trabalho muito bom, publicando todos os posts de todas as contas, explicando por que estavam tirando. Facebook não foi tão transparente assim, mas temos um passo positivo, que foi uma coordenação de plataforma para a plataforma, compartilhando a informação do Twitter com o Facebook. Então, há sim uma certa esperança, mas precisamos de uma transparência muito maior e também falar sobre regulamentação no futuro. Eu acho que é aqui que precisamos exigir se o governo não deveria ser quem é que vai decidir o que fica ali, o que sai. Na minha opinião, não deveria ser assim, mas temos que pelo menos saber por que as pessoas estão chegando ou as coisas estão ficando, sendo preservadas. Deve haver pelo menos uma responsabilização em relação ao público sobre as plataformas. Ok, Lindsay, foi maravilhoso, uma conversa maravilhosa. Esperamos recebê-la de volta em breve. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.